A União Europeia não pode perder mais tempo e tende a provar este mês o programa de recuperação pós-Covid. Concordaram esta segunda-feira em Lisboa os chefes de governo de Portugal e Espanha após a primeira reunião preparatória do Conselho Europeu deste mês. Na véspera de receber também o molho italiano Giuseppe Conte, António Costa apontou o caminho aos 27. Se queremos que um dos objetivos seja aumentar a resiliência da União Europeia, devemos ter objetivos para a redução da pobreza, para a redução da dívida e isso são objetivos que reforçam a resiliência do conjunto da União, que aceleram a nossa transição climática, que reforçam a nossa capacidade de recuperação económica. E acho que esta é de uma forma muito razoável e de bom senso a forma de estabelecer um programa que não é nem um cheque em branco, nem uma nova troika. Para o líder espanhol, este tem de ser o mês do programa de recuperação europeia. António Costa reitorou ainda o apoio de Portugal à espanhola Nádia Calvinho para suceder a Mário Centeno na liderança do Eurogrupo e confirmou uma cimeira ibérica no final de setembro. António Costa reitorou a Mário Central. Obrigado.